Hoje, domingo, 8 de setembro, o Sol, no signo de Virgem, faz o contrapeso para Saturno, no signo de Virgem. Durante essa semana, o Sol, no signo de Virgem, reacende o duelo entre Júpiter e Saturno, o ciclo mais importante, mais relevante desse segundo semestre, e nos coloca diante do seguinte dilema. Crescer ou encolher? Expandir ou diminuir? Investir ou cortar? Questão colocada pelo ciclo Júpiter-Saturno, pelas adversidades, pelos adversários Júpiter-Saturno. Hoje, domingo, são as forças de Saturno que vão prevalecer. O Sol, em oposição a Saturno, nos mostra com clareza o que pode ser cortado, enxugado, dispensado, descartado, o que está pesando demais em nossas vidas. E não estou falando só em termos de custos ou gastos financeiros, mas também de outras moedas igualmente preciosas, como tempo, energia, paz de espírito. É uma boa hora para pôr limite, o que está lhe consumindo, nos consumindo, e ficar com o que for produtivo e que trouxer resultado. Isso vale para a vida material, familiar, social, afetiva. Hora também de delegar tarefas, incluir terceiros nas responsabilidades. Se sentir que está carregando sozinho, o seu peso e o peso dos demais. Reconsidere responsabilidades que você assumiu, reconsidere os esforços que você está empreendendo. Fique só com o que vale a pena. Fique só com o que vale a pena.